E aí vai ser até bom pro Louvre, porque agora, filho, além de você ir lá ver as olvas, você vai falar, cara, este chão, né? Por onde Beyoncé esteve, entendeu? Ela já rolou aqui, ó. Já rolou, exatamente, ela já dançou aqui, né? Oi, gente, eu sou a Natália Romualdo. Eu sou Mari Estela Rosa. E tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando a gente posta vídeo novo. Curte esse vídeo aqui, se inscreve nesse canal, passa nas nossas redes sociais pra dar aquela anual pra gente. E passa no vídeo que a gente fez também sobre a nossa vaquinha online pra manter esse canal vivo. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o clipe de Beyoncé e Jay-Z, que foi lançado junto com o álbum Everything is Love, né? Um álbum conjunto dos dois e a gente vai falar mais especificamente sobre a música Ape Shit, a música e o clipe. O que esse clipe tem, né? O que essa música tem? A primeira coisa é que o clipe é no Louvre, né? No Museu do Louvre. Já começa por aí, né, gente? E eu fiquei pensando assim, imagina o tamanho da multa, da indenização que eles não tiveram que assinar lá, caso acontecesse alguma coisinha, alguma micro coisinha com qualquer coisa daquele lugar. Quando você vai no Louvre, você não pode ficar tirando fotos lá, porque as pinturas elas são super sensíveis, assim, cara. E eles estão lá dançando, estão sem o que, pertinho. E, gente, aquelas luzes todas, aqueles equipamentos todos lá perto das pinturas, assim, sabe? As boias deitadas no chão, não sei o que tem. Então, eles devem ter feito uma estrutura, assim, gigantesca pra poder fazer tudo sem afetar nenhuma das pinturas. E pra convencer o pessoal do Louvre, parece que é Beyoncé e Jay-Z, não é qualquer pessoa que tá indo lá, bater na porta e pedir uma ajuda, não é mesmo? Ela, na verdade, fala, é, I can't believe we made it, que é, eu não acredito, a gente fez isso. Assim, na minha interpretação, né, refere ao lance deles serem quem eles são hoje, deles terem conseguido tudo que eles conseguiram, e, inclusive, deles conseguirem fechar o Louvre pra gravar um clipe. Eu também não acredito que eles fizeram isso, cara. Eles vão focando nas artes, assim, nas pinturas, e as pessoas principais são sempre pessoas brancas, né? E aí, assim, a sensação que me deu foi mesmo, assim, uma invasão negra naquele espaço, assim. Tomou posse do Louvre, entendeu? Exatamente. E dizer, olha como nós somos incríveis. É foda, respeita meu dinheiro. Respeita minha história, tá bom? Tá bom pra você? E aí, eu particularmente gostei mais da parte do Jay-Z, assim. Tem uma parte que ele fala assim, nós não precisamos de vocês, vocês é que precisam da gente. Eu recusei o Super Bowl, fala do Grammy. E aí, tem uma hora, assim, vários caras ajoelhados, e aí ele fala da NFL. A gente já falou desse caso aqui, o card vai estar aqui, que é do Kaepernick, que é um jogador negro da NFL, que ele ajoelhou no hino nacional americano, né? Nas horas lá. Ele que liderou isso, outros jogadores também fizeram. em protesto, justamente, ao massacre da população negra lá nos Estados Unidos, principalmente dos homens negros, né? Que tem sido muito vitimado com a questão da violência policial, né? Cara, mas a mulher penteando o cabelo do cara negro. Eu achei muito linda aquela parte. Ai, que coisa mais linda. Eu achei muito, eu achei que, assim, que teve uma celebração muito grande do amor preto também. Sim. Por casal preto lá, se beijando e tal. É, primeiro dia em dia, biócio, e eu tô celebrando isso, né? Nossa, gente, eu achei lindo, 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 lindo. O clipe começa com um anjo negro de dread, né? Do lado de fora do Louvre, em contraste com os anjos brancos, todos lá dentro no teto do Louvre. Teve uma parte que eu não entendi muito bem, que foi o lance do cara em cima do cavalo, em pé no cavalo. Eu fiquei assim, gente, o que que é isso? Não, não sei. É uma referência muito americana. E ela se esboca esse negócio de homem no cavalo, porque em Formation também tem. Eu achei muito bacana também, porque se você for pesquisar a história do Louvre em si, você vai ver que a maior parte das obras que estão lá, elas foram conseguidas no período napoleônico, quando o Napoleão invadiu vários países, né? Pra poder dominar e tudo. E aí, isso aconteceu muito no continente africano. Várias obras lá, que estão lá no Louvre, e aí tem até uma parte lá em que a Beyoncé e o Jay-Z estão na frente da esfinge, e aí tem outras obras e tudo. E são obras, assim, africanas e que você acha que tá lá por quê? Justamente porque foram saqueadas. E aí, eu fiz direto a associação com a fala do Qumong, lá em Pantera Negra, que ele vira e fala pra mulher branca, ah, mas você acha que essas obras que estão aqui no seu museu foram conseguidas de que forma? É, você pagou o preço justo pra estar aqui? Pois é, gente. Não, querida, você roubou. Achei muito foda isso. Chamou muita atenção aquela cena em que elas estão deitadas, assim, na escada, e várias mulheres de vários tons, assim, e aí eu fiquei pensando se isso, sei lá, de repente não pode ser meio que uma representação das pessoas que morreram, sabe? Que lutaram em prol da causa, da nossa causa, mas que morreram nisso, sabe? E aí, assim, no começo você só vê pessoas brancas sendo focalizadas naquelas imagens, né? E aí, depois, ao decorrer do que eles vão cantando, aí mais do meio pro fim, eles mostram as pessoas negras que estão naquele quadro. E aí, normalmente, são as pessoas negras que estão mais no fundo do quadro, em perspectiva, né? São pessoas negras, normalmente, retratadas como escravizados, né? E aí, em contraste com aqueles corpos negros todos invadindo aquele lugar, assim. É como se eles estivessem fazendo justiça a todos nós, sabe? Falando, ó, nós resistimos, nós fazemos arte, nós somos bons o que nós fazemos, a gente resiste, a gente tá aqui com dinheiro, abalando estruturas, sendo os mais ricos da indústria fonográfica e tudo. E eu amei o fim, a parte do final, que eles... Porque eu interpretei, assim, mas isso é também interpretação minha, assim. Eles estão olhando... Depois que eles cantaram tudo isso, eles estão olhando fixamente, aí eles olham um pro outro, e aí só no fim que eles viram pra olhar pra Mona Lisa, né? E parece que... E eu fiquei com a sensação que foi meio que um deboche, assim, tipo... Cara, esse vídeo é cheio de purinho. É? É só deboche. Eu achei muito deboche, assim. A gente cantou tudo que a gente fez, que a gente faz, toda a nossa arte, toda a nossa resistência, e vocês ainda estão querendo o quê? Olhar pra Mona Lisa. Então tá. Então a gente vai olhar pra Mona Lisa. É isso aí que vocês têm pra gente? É isso aí que vocês têm pra mostrar? Tá bom. Que merda. E ela é, tipo, desse tamanho. É uma foto 3x4, aquela Mona Lisa. Uma parte da música que me chamou muito a atenção também foi em que eles falam algo no sentido de que eu liberto meio que o meu povo, todos eles, assim, e eu sinto que é muito isso, exatamente isso que eles estão fazendo com esse trabalho tão maravilhoso, assim, sabe? Chamando pessoas negras mesmo pra fazer parte. E quantas pessoas negras, eles estão inspirando, sabe? Eles fazendo isso, assim, eles ressaltando a nossa capacidade mesmo de fazer as coisas, eles estão realmente fazendo isso de libertar a gente, libertar das nossas amas e das nossas incertezas, das nossas desconfianças de que a gente não é capaz de fazer. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse clipe, o que vocês acharam dessa música. Nos digam se vocês querem que a gente fale também sobre esse álbum do Jay-Z e da Beyoncé conjuntos, o que a gente achou desse álbum também. Se vocês quiserem saber, comentem aqui, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Chegou de paraquedas aqui? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vídeos novos toda quarta e sexta-feira. Se inscreve, ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Nossa vaquinha online, o card vai estar aqui pra você entender melhor. E o link do apoio está aqui também pra vocês, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchauzinho. Tchau.